Fala pessoal do canal BMTec, beleza? Pessoal, nós somos especialistas em achar carros que andam de lado pessoal Tinha aquela besta lá que é besta, agora tem esse outro golzinho, bolinha andando de lado Entrou esse HB20 na minha frente só pra atrapalhar, mas nós conseguimos pegar bastante visão desse gol bola Tinha aquela besta, agora tem essa besta, agora tem essa besta